Você? Ele tem mais, você acredita? Você crê que Deus tem mais? Ele é fonte inesgotável, ele é fonte de vida E eu quero convidar você a receber nesta noite um amigo nosso Pastor Jonathan Santos, da Assembleia de Deus Ministério Americano Eu quero que você tenha os seus ouvidos afinados, prontos para receber Não a mensagem que o pastor Jonathan, mas a mensagem que Deus tem para transmitir Através do vaso, um vaso de barro na mão de Deus Quantos estão aqui prontos para receber de Deus a palavra de glória a Deus? Então se você está pronto, vamos receber o pastor Jonathan Santos Aplaudindo bem gostoso e bem forte ao Senhor Jesus Cristo Aplausos a Jesus Aplausos 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 Queremos, eu quero me saudar a todos, papai do Senhor Amém É uma imensa alegria poder estar estudando esta oportunidade tão singular, tão única, tão especial Deus nos proporciona nesta noite Eu preciso rapidamente manifestar a minha gratidão e registrar os meus agradecimentos e maravilhoso a Deus em segundo lugar ao pastor desta igreja que nos recebeu de uma forma tão portense, tão elegante, tão cordial em sua recepção Então, eu preciso manifestar a minha gratidão a toda a comissão desta igreja, toda a organização Deus abençoe a todos pela iniciativa e pelo trabalho tão brilhante que os irmãos têm realizado neste lugar, nesta casa de nós Muito obrigado mesmo, pastor, muito obrigado Deus abençoe a todos de uma forma muito especial Amados, eu estou certo de que para esta noite Deus marcou o aula especial para nós outros aqui nesta noite E eu vim aqui na imprensa e na responsabilidade de nos transmitir uma palavra profética da comparação de Deus ao seu para si Antes de discorrermos as escrituras, eu gostaria de saber bem rápido, quantos estão aqui com o coração aberto? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu preciso externar também os meus agradecimentos ao evangelista da minha proposta Que foi através dele que nós estamos conhecendo este trabalho Então, abençoe Meus amados, vamos para o que mais nos interessa Que é a palavra do Senhor, o nosso Deus Eu gostaria que você abriça a sua Bíblia, queridos, no segundo livro dos Reis de Israel Localize-se, por favor A Bíblia de Número 6 O nome dos centórios da Céu foi exaltado nesta noite Ficamos um pouco atrasados, chegamos no tempo de São Paulo Mas, precisamente, de março e a paulista Estamos daqui mesmo Mas estamos em viagem missionária Voltamos, chegamos em paz E aqui estamos para dar continuidade à ordem de Deus Capítulo de número 6, amados E versículo de número 1 Vamos entender o que Deus tem para nós outros nesta oportunidade Todos que encontraram, digam línguas estranhas Línguas estranhas Para quem achou, não é? É Não é? Não é? Não é? Glória a Deus Todos que encontraram, digam somatizaram o fogo Somatizaram o fogo E disseram os filhos dos profetas a Eliseu Esse lugar em que habitamos diante da tua face Nos é estreito Vamos dar um salto agora para o versículo Número 6 E disse o homem de Deus onde caiu E mostrando-lhe o lugar Cortou o pau e o lançou ali E fez nadar de ferro Versículo 7 E disse Levanta-o Então ele estendeu Sua mão E o tomou Gostaria que a igreja repetisse esta parte No versículo No versículo 1 O lugar em que habitamos Diante da tua face nos é Estreito Ok? Vamos lá? Somente esta parte 1, 2, 3 e vai O lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito Agora para aumentar a sua fé Conhecendo a sua face nos é estreito Dentro deste texto que ora lemos Sobretudo, nós entendemos que dentro desta moção espiritual Existem algumas lições importantes De grande relevância, de grande família Para o nosso crescimento espiritual Portanto, vamos descobrir os segredos Algumas verdades bíblicas que estão inseridas neste texto Para que possamos tomar posse da vitória que Deus tem Nós O tema O tema que eu quero trabalhar com os irmãos Nesta oportunidade é Saindo do estreito Ok? Então, o que é o estreito? Pastor, explica pra mim, propriamente O que é isso? Como é isso? Então vamos aqui Observar com um pouco mais de clareza Para termos uma compreensão mais precisa E mais sucinta Das revelações bíblicas Que estão registradas aqui A Bíblia nos informa, queridos E nos fala Acerca de um personagem bíblico Cujo seu nome era Eliseu Ora Eliseu, por sua vez Fora um homem escolhido pelo Senhor Comissionado por Deus E quando Deus o chama Quando Deus o comissiona Quando Deus o elege Quando Deus o chama Obviamente que Deus Ele já libera Projetos Deus libera Tarefas Deus libera Responsabilidades E na vida do profeta Eliseu Deus colocou uma missão Uma tarefa Ou um projeto Para que Eliseu Pudesse Gerenciar Gerenciar Orquestrar E dirigir Haja vista que Este projeto Que Deus coloca E confia Nas mãos do pastor Eliseu É um projeto Chamado Escola de Profetas Ora Era uma congregação Uma igreja Onde Eliseu Estava com a responsabilidade De ensinar Educar Credenciar Admoestar E trazer Ensinamentos Ensinamentos Que atinente A ser O profeta Ora O ofício O propósito O objetivo O intento Do profeta Eliseu É ensinar Toda a Bibresia Todos os congregados Que serviam a Deus Nesta igreja Cuja placa É a escola Do profetas O propósito É ensinar Todos os aprendizes Toda a Bibresia O que era ser um profeta E a Bíblia Nos informa Queridos Que Agora Eliseu Está Assumindo Em sua gestão A presidência Desta obra Chamada Escola De Profetas Meu querido pastor A igreja Que eu estou aqui A placa dela A denominação O endereço A informação Que nós temos É o Brasil Para Cristo A igreja Que Eliseu Pastoreava Tinha uma placa Também Que se chamava Escola De Profetas E Diz os historiadores Ele começou Esta obra Em quintal De uma casa Em um espaço O tanto quanto Pequeno E desconfortável Mas A Bíblia Nos informa Que O contingente De pessoas Foram se agregando Foram se aproximando Ou seja Os sinais A unção O poder A glória A plenitude A ousadia A dimensão De glória E de autoridade Que Eliseu A única A única E exclusiva razão Qual pastor É que neste lugar Habita a presença Infármula De Deus Glória a 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 Deus Vocês vão estar aqui Glória a Deus E neste lugar Há uma unção Cantória Inotável Da parte de Deus O que atrai a nitidão É a unção O que atrai a nitidão É o poder de Deus O que atrai a nitidão É o nome de Jesus O que atrai a nitidão É o poder da palavra O que atrai a nitidão Não é teatro E nem balela E nem conversa de piada É a glória Poderosa Do Deus Glória a Deus Então A notícia A notificação As notícias Pertinente à igreja Que o pastor Eliseu Pastorinhava Eram notícias boas Então Foram-se ouvindo Notícias boas Olha Lá na igreja Do pastor Eliseu O fogo está pegando A unção Estadestando Coisas grandes Deus está fazendo Então Os vilarejos As aldeias As comunidades Foram-se agregando E congregando Na igreja do pastor Eliseu Ora Então Haja vista Que O contingente De pessoas A quantidade De pessoas Era tamanha Ao ponto Do lugar Não comportar Ou seja Havia desconforto Dentro do ambiente Geográfico Que era Ali naquela Casa Simples Onde Eliseu Estava dirigindo Os furos Então Os alunos Os aprendizes Que estavam ali Aprendendo Acerca do ofício De ser um profeta E deixa eu abrir O profeta O profeta não fala O que quer Ele fala O que Deus Mata O profeta Não é mercantilista Não adianta Que ele Comprar ele Aqui no Com Ele fala O que Deus Mata E eu estou percebendo Que nesses últimos dias Ou tempos Ou anos Não existe mais Ninguém disponível Ou disponibilidade A ser um profeta Na mão de Deus Ele prefere ser Tudo na igreja Menos profeta Ele quer ser tudo na igreja Menos profeta Mas eu vejo Uma geração De jovens E de moços Que estavam ali Na igreja Do pastor Eliseu Cedentos E totalmente Acessivos Deus vai trazer De volta Para você A alegria A comunhão A unção A felicidade A prosperidade Deus vai trazer Vai colocar de pé Segura na mão Do seu irmão Faz diferente Acha alguém Fica de frente Correndo Frente a frente Vai Frente a frente Frente a frente Dois em dois Todos fazem isso Todos Isso aqui é amigo cego Levanta a mão De lá em cima Frente a frente Isso Aleluia Ai Senhor É declara E fome Alemão Deixa que a boca É poder Ai Ai O diabo afundou Mas Deus Coloca de pé Chega a hora Do milagre Levante a mão Do seu irmão Do seu irmão Do seu irmão Do seu irmão Isso É É No Do بر Network Il A Doção eu vou contar de uma vez você vai bater na mão do seu irmão só um pouquinho só fica assim você vai bater assim na mão do seu irmão e profetizar a vida dele é o samba a restauração Deus está colocando azeite na tua mão quando você tocar na mão do teu irmão vai pegar fogo o que o diabo destruiu Deus vai restituir o que o diabo envergonhou Deus vai exaltar chegou a hora da honra de Deus pra tua vida chegou a hora de Deus honrar meu projeto vai ter seu mansão sobrenatural aqui hoje Aleluia 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 Vitora a voz Aleluia Fabrinha agora Vinha três Bate na orelha Recebe o chão Solta o louvor Recebe o chão Da minha escalação Agora, 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 agora Aleluia 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 Está presente aqui Com o amor com o seu braço e o fim Agora chega lá E o que a opinião se luta O amor e o glória Está presente aqui O amor e o glória É o meu amor de glória O amor e o 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 glória Está presente aqui O amor e o glória O amor e o glória Estrasse, está aqui, desnante de uma vez Tu não possui, vão possui Quem vai ser uma vez e ela se desabaria E vai ser uma vez nunca Com todo, você está presente a vez Com todo, você vai Victoria vai te dar Com todo, você vai Isso não é desalimentar, isso não é desalimentar A glória vai te dar Não é amor e seja triste Não é amor, se não vibra O que é que está acontecendo aqui Se o nome é vencedor Mararada, mas agora vem o Senhor Jesus Que te abençoe! Oh, nossa! Abraça alguém agora, abraça alguém Me diga pra ele, Deus está te exaltando Vai, 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 vai Não sobe, não sobe com graça Vai, ajuda nele, ajuda nele Solta nele agora e abraça outro Abraça outro e porra Deus está te exaltando Vai, vai, vai Olha a un chão que está descendo Olha a glória que está descendo Olha a presença que está descendo Let's say Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Meu Senhor Glória a Deus 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 Vem pessoas aqui afastadas Vem pessoas que não querem se aproximar de Jesus E Jesus vai dizendo Alguém te feriu, alguém te malchutou, mas eu te cortino porque não desisto de você Jesus está chamando a Deus Jesus está chamando a Deus afastada para reconciliar E aqueles que ainda não aceitou o texto para receber o Senhor em Deus aqui na frente Vão deixar a primeira pessoa, vem morrendo Puxando eu quero Jesus, Puxando eu não aguento mais Eu quero esse Jesus que o Senhor pregou Então vem Vem porque Ele te ama Vem porque Ele é apaixonado por você Pode vir Vem porque Ele vai cuidar de você e da tua família Vem Cadê a primeira pessoa? Aleluia que está aqui, você está aqui Deus tem fechado a tua cultura Deus tem te guardado E Ele está chamando você Me ajude irmãos, me ajude Você que conhece alguém, pega na mão dele Traz ele aqui na frente Vai lá, eu vou com você Aleluia Vem, vem, vem Pode vir, não sei o que eu estou falando Tem alguém precisando de reconciliação Tem alguém precisando receber a Cristo E você está aqui, vem correndo Ele vai te abraçar E vai mudar tudo Vem Vem Você conhece alguém aqui? Quem conhece alguém aqui? Que está fechado? Que está parado? Conhece alguém? Vai lá, vai lá Pega a música dele e fala Vamos lá, eu vou com você Vai dar tudo certo, sabe? Eu não estou ganhando a energia Eu estou ganhando o poder da igreja Eu estou ganhando a Cristo Você está aqui precisando Você está precisando Aleluia Vem um dia com medo não Glória a Deus Olha aí Olha aí Olha aí como Deus falou com você Vai te tirar do buraco Vai te tirar lá de baixo Está vindo a primeira pessoa Quem pode aplaudir o Senhor? A grande é mais forte A grande é mais forte Está tendo festa no céu agora, meu pastor E se tem festa lá Tem festa aqui também Cadê a segunda pessoa? Levanta e vem Levanta e vem Porque hoje Que a gente fazer Vamos lá De um dia Amém. Amém. Aleluia. 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 Veja o livramento de morte. E Deus te adesce. E eu exalto teu nome. Veja o papéis e veja o teu nome. E veja o nome de Deus que é você. Chega uma hora. Aleluia. Aqui está a segunda pessoa chorando. Olha que chorando. Vem aqui pra frente. Aqui no meio. Vem aqui. Aponte mais forte, gente. Aleluia. Esse moço chora, pastor. Pai, que maravilha. Aleluia. 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 Amou um laço de bombagina. Amou um laço de confusão. Amou um laço de confusão. E vou ver a missão. E vou ver uma mulher no meio. E eu vi a Deus se guardando neste prazo. Eu vi a tua morte. Eu vi o teu corpo esquentinho no chão. E Deus tá dizendo, eu tô fechando pra sepultura. Aleluia. Tchau de г themão e morte. Que eu estou quebrando hoje Trazendo alegria Todas as coisas se perderam ao tempo Mas eu sou Deus que estou restituindo Vou te levantar a boca Pensa que é um porcão da Sabe aquele projeto? Eu vou honrar Eu vou te dar E tu vai pegar esse microfone E dizer Daquele culto Deus não come história Oh, você perdeu alguém Que te abalou muito Mas Deus manda te dizer Eu seguro na tua mão e munda tua história E garante que tem que tocar em você Está tocando em mim Hoje eu estou quebrando laços Obra de uma culpa E restituindo a tua vida Aplausos ao Senhor Befort Para ter a terceira pessoa Eu quero ter a terceira pessoa aqui rápido Vem Vem Eu quero ter a terceira pessoa aqui rápido Vem, você está aqui Vem, cria coragem Vem Vem Vem, você está vendo que está dando certo Jesus é a tua salvação Sem ele não dá Os sinais estão em evidência Os sinais estão notórios Ele está voltando Jesus disse Sem mim nada podeis fazer Vem, cria coragem Vem, cria coragem Você vai ver A Bíblia diz Provai E vende que o Senhor é bom Aleluia Oh meu filho Como que é seu nome? Gerson Oh Gerson Eu vi um abismo Gerson A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz Mais credibilidade em você Mas Deus dá Ele já fez tanta coisa Ele fez aquilo Ele fez aquilo outro Mas Jesus está pagando Todos os seus pecados E fazendo de você Uma malva criatura Veja o homem de Deus O meio da tua família Eu estou vendo Oblóquia Oblóquia Se prepara para você Seu grande obreiro Na casa de Deus Veja o Deus Focando no teu sangue Está entendendo? Let's have a Of an beautiful Oxygen Camin arrival Of your chosen Deus me mostra Tocando no teu sangue Eu vi uma enfermidade Querendo Infeccionar o teu corpo todo Ou alguma contaminação Deus está jogando Por terra Veja o livramento De hospital De OTI E Deus te dando saúde Te curando Te restaurando Trazendo qualidade de vida Para você meu filho Toma posse Você sabe do que eu estou falando Você estava até comendo Ah meu Deus De morrer Mas Deus está quebrando O laço E te dando vida Aplaudem forte O que Deus está falando Aleluia Chora meu filho Pode chorar Senta na casa Não para Pode chorar Tem mais alguém Parou aqui Aleluia Um, dois, três, quatro Parou no carro Vem aqui Não Vamos orar Davi Vai Isso Pega na mão Isso Glória a Deus Aplaudem mais forte Tem mais alguém Precioso Vindo Aplaudem mais forte Gente Está vindo mais outro ali Aplaudem A morte Que salvação Aplaudem Ele está aqui Está chorando Emocionada É a presença de Deus Que atala o ambiente Aplaudem Oh glória Aleluia Glória a Deus Essa menina está sofrendo Gente Essa menina quase deu cabo Na vida dela Olha aí Essa menina quase deu cabo E ela estava fazendo algo Que ela não queria fazer Ela estava lutando Mas não tinha força Para sair E hoje Deus está dizendo Eu estou dando força Você vai sair Eu vou mudar o seu histórico Aleluia Você vai ser feliz Você vai ser feliz Você disse Se minha vida continuar assim A qualquer momento Eu vou acabar com ela Porque em um momento E eu vi uma unção De louvor Dos seus lados E meus olhos E me disseram Tu não vai morrer Tu vai ser uma devita Na minha cabeça E eu vou entrar No meio da tua parentela Vejo feridas No passado Vejo uma angústia No coração Aleluia E Deus está dizendo Não se desespere Porque eu estou transformando Tudo Mudando tudo E exaltando Tua cabeça na terra Aplaudem a Deus Me forte Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode vir Pode ir lá Aplausos Aplausos O Senhor E disse Deus Será que tem jeito Deus disse Tem jeito Tem E você disse Eu já fiz de tudo Parece que não tem jeito Não foi Mas tem E através da tua atitude Estar aqui Tocando A tua Portada Não sei dizer Eu vou te mostrar Se tem jeito Ou não tem O seu vaso Barato E não está restaurando Você Você disse Qualquer hora Eu não vou aguentar Eu vou comprar Uma passagem Vou lá Para aquela terra Eu vou para longe Mas eu estou entrando Não está entendendo E a honra está chegando Não acreditam Mas Deus vai honrar Está entrando lá Você estava com medo De acontecer o pior Mas não vai Eu vejo uma monanca Visitando alguém Rejantando alguém E honrando a sua fé Filha, filha Hoje eu vejo você Como coluna E eu vejo a transformação Meio da tua parêntia Oh Bendito seja o nome do Senhor Vejo Deus quebrando ameaças E morte Vejo Deus fechando Sepultura E honrando a tua casa E a tua família Quem acredita E toma posse Da vitória Aplausa Deus vem forte Vamos te ir a de bem Vamos lá Oh glória Vamos embora Que coisa linda Uma, duas, três, quatro Cinco, seis vidas Para Deus Pastor vem abençoar Essas vidas Pastor vem Vem que este ofício É do Senhor Essa honra é do Senhor Queridos Quem está feliz Com este ponto De regularidade Eu tenho DVDs ali Vou colocar ali Vou colocar no meu carro Rapidinho Vou colocar ali Rapidinho Não vai embora Sem me abençoar Porque na compra Desses DVDs Você sente a presença de Deus Neste lugar Diga glória a Deus Glória a Deus Sete almas Oito Está acompanhando? Sete vidas Para o reino de Deus O inferno perdeu E o céu ganhou Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus Sete vidas O congresso fecha Para esse vidro Ela diz Com chave de ouro Sete almas Para o reino de Deus Um para cada dia No congresso E dois de laguja Isso é meu Deus Eu quero convidar Os nossos presbíteros E evangelistas E pastores Para se posicionarem Cada um À frente de um irmão Neste Né? Nós temos sete Sete vidas Então precisamos Sete obreiros Sete obreiros Temos sete obreiros Hein? Temos? Temos? Você pode Pocitar Doze meu Pai Diante dessa profissão De fé Senhor Eu quero Liberar uma palavra Abençoadora Sobre a vida deles Que hoje Que hoje Anunciam O teu nome Como único Insuficiente Salvador Pai Fortalece-os em seus caminhos Senhor Escreva o nome De cada um deles No livro da vida E não permita Jamais Que o inimigo Toque o Senhor Porque a sua boa mão Estendida Susquerá E fortalecerá Estas vidas Na tua presença É um grupo De jovens Senhor Que precisam Ser orientados Discipulados Amados E cuidados Pelo Senhor Capacita-nos Como igreja Senhor Capacita-nos Como igreja Senhor Para ministrar Sobre a vida Destes teus filhos E que eles Possam ficar firmes Na tua casa Servindo ao teu reino E fazendo A tua vontade Pai Cobre-os Com o teu sangue E com o teu Projeto celestial Os teus propósitos Na terra Venham a se confirmar Através da vida Dos teus filhos E que eles Possam dar frutos E os frutos Permaneçam Para a glória Do teu nome Jesus Pela imposição De mãos E a oração Da fé Nós liberamos Uma palavra Profética Sobre os teus filhos E os abençoamos Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome Do Espírito Santo De Deus Amém E graças a Deus Os nossos obreiros Dê um abraço Nesses novos Novos componentes Novos membros Da nossa igreja O carinho O apago Dos nossos irmãos E os nossos irmãos Da secretaria Peguem os dados Né? Desses novos Novos irmãos Para que possamos Ter um cadastramento Dessas pessoas Em nome de Jesus Não deixem de saírem daqui Sem cadastrar-se Sem se alistarem Na nossa secretaria Da igreja Tá bom, queridos? Deus seja louvado Vamos embora Para os nossos lares Abençoados Diga glória a Deus Amém Quero mais uma vez Liberar uma palavra De gratidão A Deus Pela vida do ministério Da UMASBRAC A liderança O nosso presbítero Adilson O nosso diácono Carlos Que estão à frente Desse trabalho Quero agradecer A todos os irmãos Que se dispuseram A ajudar e apoiar Porque se nós tivermos Essa quantidade de pessoas É porque a igreja Trabalhou Convidou Usou De seus trabalhos De seus serviços Para grandear Almas para o reino de Deus E é por isso Que nós vemos Essa grande salvação Se você está abençoado Por Deus Levante as duas mãos Aos céus Assim olha E receba da parte Do Senhor a promessa Quero agradecer Ao pastor Jonathan Os irmãos Passem lá Na mesinha E abençoem A vida do irmão De querer Algum trabalho DVD ou CD De pregações Se você estará abençoando A vida do irmão Diante de Deus Eu quero fazer Uma profissão De bênção Sobre a sua vida Cenda a sua mão E receba E o amor de Deus A graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E que a comunhão E as consolações Do Espírito Santo De Deus Seja Sobre todos vós Doutor E você diga Amém Um abraço Pelo menos em Amém